Eu não disse que se demorasse mais 10 minutos, a roda-tancela virava Rio Biarim. Agora entra uma criança ou um senhor idoso, aí pra ver se não vai embora na chuva. Se não desce, vai parar lá na pôr de Tumacumbá. Eita, possamos um que chove. Pra frente, Maranhão. Olha aí galera, uma ilhada agora, o Poção. Não passa nem nessa rua, nem pela rua do lado de cima aqui, na halója. Tudo lascado, galera. Aqui tá todo mundo, e é pra trás também. Os carros do Pará, não passa não.